Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e hoje nosso assunto é bem interessante, muito legal. Nós vamos falar sobre Oceania, o menor dos continentes do mundo. Antes da gente começar, quero te fazer aqui um convite bem especial. Se inscreva aqui no canal do Brasil Escola e ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Então pessoal, vamos falar sobre a Oceania, esse que é o menor dos continentes do mundo, com cerca aí de 9 milhões de quilômetros quadrados. Muitas vezes as pessoas confundem a Oceania com a Austrália, cuidado para não cometer esse erro. Oceania é um continente formado pela Austrália, pela Nova Zelândia, que são os dois países em destaque e por mais um monte de ilhas no Oceano Pacífico. A Austrália é um país, certo? Embora seja a porção continental de maior extensão da Oceania, é considerado um país. Só para você ter uma noção, a Austrália sozinha corresponde aí a quase que o total territorial mesmo da Oceania. Sozinha ela tem 7,7 milhões de quilômetros quadrados e a Oceania toda 9 milhões de quilômetros quadrados. Outro destaque territorial é a Nova Zelândia, que das ilhas é também grande, vamos dizer assim. Então, a Austrália e Nova Zelândia são os dois países que se destacam no continente da Oceania, mas além desses dois, nós vamos ter as ilhas da Oceania divididas em três grandes conjuntos. Micronésia, que é o conjunto das pequenas ilhas, a Melanésia, que é o conjunto das ilhas negras, onde predominam os indivíduos nativos daqueles locais, e a Polinésia, que significa muitas ilhas. Bom, pessoal, e um detalhe muito importante, a Oceania também é chamada de Novíssimo Mundo, é uma denominação bem comum. E esse nome está relacionado ao processo de colonização que esses territórios receberam tardiamente, por volta ali do século XVIII. Bom, pessoal, vamos fazer aqui um panorama geral dos aspectos físicos, aspectos naturais da Oceania. Começando, então, pelo relevo. É uma região que sofre influência muito diretamente do tectonismo. Dá uma olhada aqui na figura. Você vai conseguir observar que a Oceania está situada naquela região de encontro de placas tectônicas do Oceano Pacífico, conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Muitas dessas ilhas que formam a Oceania, inclusive, são ilhas de origem vulcânica. O vulcanismo é muito ativo nessa região. Assim como o vulcanismo, os terremotos ou abalos sísmicos são muito comuns, e a formação de terrenos elevados, de montanhas. Então, o relevo se destaca por essa forte e direta influência do tectonismo. E no que se refere ao quadro climato-botânico, de climas e vegetações, nós podemos destacar o seguinte. A região fica numa zona de transição entre a chamada zona intertropical do planeta, que é a região mais quente, próxima à linha do Equador, e a região subtropical do Hemisfério Sul. Então, graças a essa posição geográfica, o fato de que os territórios são constituídos basicamente por ilhas, nós vamos ter climas variados e vegetações também variadas na Oceania. É possível encontrar clima equatorial, clima tropical, clima subtropical, as vegetações que acompanham esses tipos climáticos, então a presença de florestas tropicais comum, presença de estepes, pontos de savanas, de campos também bastante comuns. E é importante considerarmos que, como eu disse, por ser um território formado por muitas ilhas, a influência marítima na região é muito grande. Pessoal, o quadro natural da Oceania é muito diversificado, né? Embora seja um território considerado pequeno, porque ele, de fato, diante dos outros continentes, ele é o menor, mas é muito rico. Só para você ter uma noção, vamos pegar a Austrália, né? Que é o país símbolo da Oceania. A Austrália, sozinha, ela concentra 10% de toda a biodiversidade mundial. Na Austrália, existem mais de 1 milhão de espécies de animais diferentes. Então, assim, o retrato australiano pode ser, então, o retrato da Oceania. Território pequeno, mas com muita diversidade. Bom, gente, e os aspectos demográficos, né? Como é que é a questão populacional ali na Oceania? Trata-se do continente com o menor número de população, então é o menos populoso, e também o menos povoado, que tem a menor densidade demográfica. Para você ter uma ideia, os dados de 2017, da ONU, revelavam que a Oceania toda era constituída ali por 40,7 milhões de pessoas, numa densidade demográfica de apenas 5 habitantes por quilômetro quadrado. Bom, o país mais populoso, naturalmente, é a Austrália. Ela tem ali, por volta de 50% da população total da Oceania, mais de 24 milhões de pessoas. Ainda assim, uma população pequena, se a gente considerar que a Austrália é um país muito grande, certo? E é uma população que se distribui muito mal pelo território. Basicamente, a concentração demográfica ocorre nas zonas litorâneas. Isso vale para a Austrália e para os outros países também, para as outras ilhas também. Questões como relevo, muitas vezes a presença de desertos no interior dos territórios, e o próprio processo de colonização faz com que a população se concentre no litoral. Bom, e por curiosidade, o segundo país mais populoso da Oceania é a Papua-Nova Guiné, que em 2017 apresentou 8,3 milhões de indivíduos, e a Nova Zelândia, com menos de 5 milhões de indivíduos, também no ano de 2017. Bom, pessoal, as ilhas da Oceania, no que diz respeito ao processo de colonização, elas foram ocupadas, então, a partir principalmente ali do século XVIII, por povos ingleses, por franceses, por estadunidenses, e isso vai gerar uma constituição étnica muito própria na Oceania. A presença do colonizador influenciou diretamente no processo de formação étnico das populações que ali vivem. Então, a mistura dos povos nativos com os povos colonizadores dão ali, justificam a existência do mosaico étnico que existe na Oceania. Bom, queridos, e os dois maiores países, economicamente falando, da Oceania, são mesmo a Austrália e a Nova Zelândia. Os dois juntos somam ali 98% do PIB total da Oceania. São os dois países considerados fortes economicamente, são desenvolvidos, portanto. O quadro econômico da Oceania vai ter, então, esses dois países como destaque. Nos dois países são desenvolvidas as atividades da agricultura, da pecuária, da indústria, todos eles desenvolvidos de forma muito moderna, tecnologicamente bastante avançada, né? São destaques realmente econômicos do mundo, não só ali para a Oceania. Com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, basicamente todas as outras ilhas são consideradas subdesenvolvidas, ou pelo menos muito dependentes, até porque a maioria absoluta ainda não conseguiu a sua independência política. São, então, entrepostos dos seus colonizadores até os dias de hoje, até o século XXI. Muitos desenvolvem atividades primárias básicas, esse padrão que foi introduzido com o processo de colonização nunca foi alterado. Bom, pessoal, e essa influência externa até os dias de hoje, é estranho você pensar que no século XXI nós ainda temos um conjunto enorme de territórios que são colônias de outros países. Para a Oceania, isso não é nada estranho, né? Não é nada não natural. A maior parte absoluta das ilhas ainda se constitui como colônia, e colônia de exploração. Isso se dá, basicamente, pela importância estratégica da região, né? Uma região localizada numa parte muito importante do mundo. Então, ter um território ali é algo que as potências sempre quiseram, sempre tiveram, e, claro, não vão abrir mão tão facilmente. Então, pessoal, antes da gente se despedir, mais alguns convites. Eu quero te convidar para você visitar os canais digitais do Brasil Escola e ouvir os nossos podcasts. Vai muito bacana, é um material muito legal que está sendo produzido para vocês. Visite lá na sua plataforma preferida. Procure o Brasil Escola, tenho certeza que você vai adorar. E aí, os convites clássicos aqui do YouTube, né? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Tchau, tchau!